Portanto, bem-vindos ao nosso apartamento, bem-vindos ao nosso apartamento. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Estou neste momento em Lisboa, acabei mesmo agora de fazer o jogo do Sporting com o Atalanta. Vocês têm aí uma filmagenzinha da viagem, acho que eu não tenho muito mais coisas. Eu decidi não fazer o jogo do Sporting porque o vídeo anterior é exatamente um jogo do Sporting e então não queria estar a fazer dois jogos kits, vou só fazer amanhã o do Benfica em casa do Benfica que ainda não gravei o Estádio da Luz para vocês. Neste momento estou aqui com mais dois fotógrafos, estamos num apartamento, num género de Airbnb, caricato, mas é bacana. Vou-vos passar aqui a apresentar o apartamento. Portanto, aqui temos a porta. Isto é assim um espaço exterior bacana. Nós entramos, temos que entrar com cuidado porque isto faz assim um degrauzinho. mal entramos, casa de banho, ok? Com banho. Depois aqui, ter cuidado com a cabeça ao longo do apartamento todo, ok? Portanto, baixamos aqui um bocado. Aqui, aqui já podemos subir. Tem aqui uma cozinhazinha, uma sala. É, tipo, isto é como água, um fétor, basicamente. Temos aqui coisas, estou ali eu. Passamos aqui para outra divisão. Temos Pedro Loureiro a assistir ao Real Madrid aqui. Televisãozinha e depois o quarto que eu vou ficar com o Bernardo. Aí está ele, que mais uma vez é um grande degrau. Subimos e aqui não nos podemos meter mesmo de pé, porque está complicada aqui a situação. Que isto é mesmo que isso. O Bernardo arde, 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 arde. Caralho, dentro da cabeça. E eu a gravar isto vai ficar muito bom. Bernardo a beber água. Muito bom, muito bom isto. Muito bom. E pronto, amanhã há jogo. É por isso que nós vamos ficar aqui a dormir. Fizemos agora o jogo do Sporting com o Atalanta. E amanhã vamos fazer o Benfica Rangers. São dois jogos para a Europa League, ok? E é isso. Fiquem conosco nesta nossa aventura. Vamos agora fazer o jantar. Vamos buscar... Vamos buscar cenas para fazer ao continente. Vamos fazer o jantar. Neste caso, o Loureiro vai. Vai choveu. E aí, Pedro Loureiro, na cozinha. Vai, vloguino. E aí, a meter grande salzance mesmo, para nós morrermos aí. Portanto, temos aqui já uma grande massinha aqui para os três. Eu só estou metendo esse sal todo, porque fez-me estraciável, porque roubou água. Oxe, roubou água. Temos aí o Bernardo a trabalhar, aqui o Bernardo Benjamin, essas grandes chapas. Podem ver aí as herites todas dele, roubem os princípios. Este está ele, canalzinho de culinária. Ixi, nossa, mano. Ufa! Calorias deste prato, 457, 400 mil. Está aí, calorias. Hidratos de carbono, 700 e 400 gramas. Proteína, por acaso deve ter boa proteína. Está aí, ó. Bom dia, Benjamin. Fala, meu brother. Um flashback. Portanto, bom dia a todos. São neste momento para aí umas 10 e 11 da manhã. Aqueles dois, como vocês viram, já estavam meio que a dormir. E eu, como bom pai que sou, vim buscar o pequeno almoço para a Malta. Olha lá, avião grande aqui. A A330 da TAP. Coisa linda. Pronto, já parou o meu momento de nerd e é isso. Continuando. Vou agora aqui ao Pinho Doce, vou-me encontrar também com o Francisco, que é um amigo nosso. Também é fotógrafo. Fervoroso adepto do Sporting. Nós estamos sempre a brincar com ele. O gajo é o meu Malta Senna. E então aproveitamos que estamos aqui em Lisboa para estar um bocado com ele. E pronto, eu vou agora ao Pinho Doce fazer umas mini comprinhas e ele vem aqui ter comigo. E depois vamos para o apartamento para preparar tudo para o jogo de amanhã. Na realidade, de amanhã, de logo. Na realidade não há nada para preparar, mas pronto. Só para dar aquela. Passaste o teu aplicativo da V3, filho? Eu vou então dedo aqui. Portanto, como vocês viram em algumas imagens que eu passei, não muitas, estou aqui no LX Indoor Paddle, vim tirar umas fotos a um colega meu que joga padel e entretanto passámos aqui a tarde toda, tivemos aí a jogar ténis de mesa, a conversar e pronto, já agora fica aí um grande abraço ao Tomás se ele estiver a ver o vídeo e a partir de agora, o que é que nós vamos fazer? São 6 da tarde, acho que já está um bocadinho em cima da hora para o jogo, o jogo é às 8, mas isto também é perto do Estádio da Luz, vamos agora sair para o estádio e vamos ao que interessa, como vocês querem ver, que é o dia do jogo, num estádio diferente, ainda não gravei no Estádio da Luz, é um estádio muito bom a nível de luz, como o nome indica, porque eles recentemente mudaram as luzes da estádio para LED e é uma diferença absurda na qualidade das fotos, porque nós não temos que usar tanto ISO e fica incrível mesmo, vocês vão ver com os vossos próprios olhos e espero que em breve, pelo menos os 3 grandes, tenham essa tecnologia que o Estádio da Luz tem, porque para mim todos os fotógrafos e mesmo o espetáculo e se é muito melhor, eu vou-vos gravar também o espetáculo que eles fazem de luzes no início do jogo e dá um ambiente incrível ao estádio e é isso, fiquem connosco, vamos agora para o estádio, acho que os bebés já acabaram de jogar ténis de mesa, não, não, ainda estão a jogar ténis de mesa os bebés, estão a jogar ténis de mesa, os bebezinhos, e vamos agora para o estádio ó, já deixamos o carro no parque, está aí a família toda, aí atrás, ó nós os 3 já levantamos a credencial, como vocês podem ver, aí a credencialzinha vamos agora para a entrada do estádio, que é da entrada dos torres, que é do outro lado lado do Estado achou? não sei espera para o bem, espera para o bem tá 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 A cara dolorada aí, mano. Hoje eu venho fazer arte, caralho. 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 Hoje eu venho. Amém. 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 O vlog? Sim. É isso, fala assim, fala assim. Mano, faz uma cara bonita, mano. Fota-se. Malta, entretanto o jogo já acabou. Eu deixei-vos aí com algumas filmagens do jogo e do material depois pousado no fim do jogo enquanto eu estava a editar as fotos. Já estamos aqui no carro. Aconteceu o que eu mais temia, que era chover durante o jogo e então torna-se difícil eu estar com o telemóvel a apanhar chuva. Chuva! Chuva! E pronto, vamos fazer a volta... A volta, mano. A viagem de volta para o Porto. Vamos iniciar agora a viagem. Aqui o meu brother Loureiro e Benjamin. Ainda vou gravar aí mais algumas coisinhas na viagem. Tem a porta, a janela não tem, mas é bom que já mentiu o negócio do janela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.